O investimento mais seguro do Brasil também vai ficar mais barato pra você comprar e você vai poder colocar mais dinheiro nele a partir de agora. Que novidade é essa sobre o Tesouro Direto? Vamos lá que eu vou explicar nesse vídeo. E aí, pessoal inteligente, tudo bem? Seja muito bem-vindo! Meu nome é Luciano Fernandes e neste canal aqui você vai encontrar conhecimento pra que você cresça financeiramente, entenda melhor o dinheiro, desenvolva uma forma melhor de lidar com o dinheiro e aprenda a investir. Se você é um ser humano e tá assistindo esse vídeo, você tem que se inscrever nesse canal, que é conteúdo de qualidade, no mínimo duas vezes por semana pra você. Também dá o like nesse vídeo aqui, compartilha pro seu amigo que gosta de investir na melhor renda fixa que tem, Tesouro Direto. O que aconteceu? O Tesouro Direto, em parceria com a B3, anunciou aí mudanças no Tesouro Direto a partir de agora. São pequenas mudanças, mas já entra em vigor a partir do mês que vem e vem pra nos favorecer aí. O Tesouro Direto foi lançado no ano 2000 e lá naquela época os bancos se negaram a fazer a divulgação. Por quê? Porque era um investimento direto do cidadão como eu e você, direto emprestando dinheiro pro governo sem passar pela instituição financeira, sem que a instituição financeira pudesse ganhar uma grana. Então, muitos brasileiros já sabem que o Tesouro Direto tá aí, que é a melhor renda fixa que tem e que você tem que investir. Quando eu comecei em 2015, era uma sopa de letrinhas. O nome dos títulos era NTNB, LTN, LFT e hoje não. Hoje tem os nomes que fazem mais sentido. Tesouro Selic, que segue a taxa Selic. Tesouro pré-fixado, que é uma taxa pré-fixada. Tesouro IPCA+, que rende IPCA, que é a inflação mais alguma coisa. E os dois novos títulos mais recentes, Tesouro Educa Mais e Tesouro Renda Mais, que segue a mesma linha do IPCA+. Mas o que mudou então e que vai entrar em vigor agora a partir do próximo mês? A primeira delas é o valor mínimo pra investir. Tem títulos ali como o Tesouro Selic, que vai ser aí em torno de 150. Outros títulos é em torno de 30 reais, tá? É o que tá mantido ali como mínimo. Mas a partir do mês que vem, vai ficar 1% do valor do título para todos os títulos. Nesse print aqui, você vê que o Tesouro Renda Mais, Aposentadoria, ele tem um custo ali de 201,29 reais. Então 1% disso é 2 reais e 1 centavo. Então as pessoas sempre me perguntam, Luciano, a partir de quanto é possível investir? Eu sempre disse, olha, 1 real. Porque realmente tem CDBs que você pode investir a partir de 1 real. CDB, por exemplo, como esse aqui, do Banco Inter, que tá aparecendo pra você. Então é possível você começar a investir com 1 real. E agora, a partir do mês que vem, você vai poder investir na melhor renda fixa que tem, no mais seguro investimento que nós temos no Brasil. Você vai poder investir a partir de, por exemplo, 2 reais. Claro que você não vai ficar rico investindo 1 ou 2 reais, mas a questão é, você pode começar e é bom que você comece com pouco. Eu sempre indico que você comece o quanto antes e comece com pouco. Se você cometer algum erro, você não vai morrer. Então você deve começar e começar o quanto antes. E agora qualquer título do Tesouro Direto vai ficar mais barato. Aí pra você, qualquer não, vai ser 1% o valor de cada título. Então se o título for mais recente, como esses aí, por exemplo, do Renda Mais, você vai poder pagar aí a partir de 2, 3 reais pra começar a investir. A outra mudança que foi anunciada é que você vai poder investir mais também. Até hoje, o limite máximo para investimento no Tesouro Direto era 1 milhão de reais por mês. E agora esse valor máximo vai subir para 2 milhões. Pra você que tem bastante grana aí, ou conhece alguém que tenha, e quer deixar num lugar mais seguro, você pode deixar no Tesouro Direto, pode investir aí até 2 milhões de reais por mês. E a terceira novidade é bem interessante. É o Gift Card. Que na verdade é a tradução para cartão presente com valores que podem ser conversíveis em títulos do Tesouro Direto. Isso mesmo. Em vez de você ir lá e comprar um cartão presente da loja que você gosta, você pode dar então um cartão presente que é um investimento. Sabe aquele seu amigo, aquele seu parente. Em vez de você dar o presente no aniversário dele que vai perder valor com o tempo, você pode dar um presente que é um ativo, que vai ganhar valor com o tempo ao longo do rendimento. Vai que ele se empolga e começa a tomar jeito na vida, né? Então, fica aí a dica pra você. Você falou aí de 3 novidades, como é que fica pra quem já investe no Tesouro Direto, como eu e provavelmente como muitos de vocês aí? Nada. Não muda nada. Você vai, a partir de agora, poder comprar alguns mais baratos, vai poder investir mais, até 2 milhões por mês, e vai poder comprar o cartão presente. Só isso. Mas no que você já tem investido não muda absolutamente nada. Então é isso. Você pode começar a investir na melhor renda fixa que tem disponível no Brasil, no investimento mais seguro disponível no Brasil, a partir de 2 reais. Legal, né? Me conta aqui o que você achou dessa novidade. Você já investe no Tesouro Direto? Ainda não. Então você tem que começar a investir. Uma parte da sua carteira de investimentos tem que ser em renda fixa, e o Tesouro Direto é uma boa pedida aí, tá bom? Pense nisso. Seja inteligente. Eu vejo você no próximo vídeo, e que Deus abençoe a sua família. Tchau.